O nome Breno é originário dos gauleses, sendo adotado pelo antigo Império Romano, após uma invasão dos gauleses a Roma, no qual o chefe chamava-se, Brenos, e o significado do nome passou a ser esse, chefe ou líder. Gênero do nome, masculino, com derivações masculinas e femininas. A partir da versão gaulesa, Brenos, o nome Breno começou a ser usado na Itália e acabou se disseminando também no Brasil. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Breno, com dois N's, italiana, Brian ou Brian, com Y, inglesas, dentre outras. Possui também as versões femininas, Brenna, e Brenna, com dois N's, italianas, Biana ou Braiana, com Y, inglesas, dentre outras. Algumas pessoas pensam que o nome Breno está relacionado ao nome Bruno, entretanto, ambos possuem origens e características distintas. Atributos do nome O nome Breno tem como atributos criatividade, competência, gerenciamento, liderança, amizade, estima, companheirismo e compreensão. Breno atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Deno Luiz, Deno Rafael, João Breno e etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!